Salve, guys! Já começo aqui mostrando pra vocês o que aconteceu hoje. Lembrando, se você não é inscrito, considere se inscrever, sua inscrição é muito importante aqui pro canal. Bitcoin hoje retraiu lá de 23,2 mil e 800 pra 20 mil. Foi uma queda de praticamente 10% e tudo isso você vai entender aqui no canal, no nosso canal. O que acontece, pessoal? Já vamos começar aqui de conteúdo na lata. A inflação americana hoje vem acima do esperado e o 0,75, que até então era uma possibilidade, se tornou realidade com projeções de subir a um ponto. É importante que você entenda toda essa movimentação do mercado pra poder se proteger. Lembra você que cada vez mais o mercado de cripto tá intimamente ligado com o nosso mercado tradicional, S&P 500 e outros indicativos, Nasdaq. E por isso, hoje tivemos uma queda do mercado bem forte aqui. Então o mercado aqui não descarta nem mesmo uma decisão de alta de um ponto na semana que vem. A aposta de política monetária continua agressiva em novembro. Ou seja, agora eles projetavam uma desaceleração da inflação americana, porém ela vem um pouco mais alta, 0,6 a mais aí, trazendo péssimas notícias aí pro mercado. Hoje tivemos a divulgação da inflação. Então no momento que ocorreu a divulgação, você pode olhar as 9,5, teve uma repercussão imediata no preço do Bitcoin. Então os consumidores americanos tiveram a esperada no mês de agosto, praticamente definiu que o Federal Reserve deve decidir por uma elevação de 0,75 pontos percentual. Mas calma pessoal, porque o importante é que 0,75 praticamente já é certo. Porém nós sabemos que um ponto percentual é possível. Isso pode fazer o Bitcoin voltar aos 17 mil e ir lá nos 14 mil, retestar aquele fundo lá, aquele topinho de entre 14 e 13 mil, que hoje aparenta ser mais provável. Então o Deputado Pernamento de Trabalho informou que a taxa mensal cheia subiu 0,1% ante julho. E que a comparação anualizada ficou em 8,5% quando se esperava 8,3%. É importante que você entenda que essa vinda a mais de 8,5% e 0,2% impactou bem negativo, o que mostra que a aceleração da inflação dos Estados Unidos ainda segue aumentando. Praticamente tirou qualquer dúvida sobre a chance de o Fed desacelerar o ritmo. Com essas informações o mercado sentiu e retraiu todo o mercado, tanto o direcional quanto o Bitcoin. Criei inclusive uma dúvida para a reunião de novembro, onde teoricamente seria 0,75%, mas temos possibilidade de aumentar um ponto percentual. O que eles destacam? Que para essa reunião de novembro, 83% do mercado ainda esperava, estava prevendo uma alta de apenas 0,5% percentual. E agora 7,3% apostava em 0,75%. Porém, essa praticamente virou, pessoal. Eles acreditam que vamos ter a precificação de alta em 75 pontos base nos juros pelo Fed na semana que vem. Lembrando que essa queda pode se intensificar na semana que vem, que teremos a Super Quarta, onde será anunciado os juros brasileiros, mais os juros nos Estados Unidos, o que pode ainda levar o Bitcoin para 17 mil. E com certeza com esses péssimos indicativos, caso ele volte a 17 mil, você vai poder comprar Bitcoin a 14 mil dólares. Levando os juros para o fim do ano entre 4,25% e 4,5%. Essa inflação está se mostrando muito mais prestante que o Fed, imagina. Lembrando que na última reunião do Federal Reserve foi especificado um agressivo aumento, porém ele teve um discurso onde ele acreditava numa melhora. Porém, agora o discurso dele semana que vem deve mudar e podemos ter uma nova queda. O que está acontecendo em todas as reuniões do Fed, caso não é dica de investimento, caso você queira, você pode estar shortando um BTC aí, um Ethereum, porque toda vez que os dados vêm negativos, está sendo 80% de correlação quando o mercado cai devido a esses anúncios. Hoje mesmo rolou um short aí legal no Bitcoin, acreditei na queda devido aos dados informados e foi realmente o que aconteceu. Claro, nada é previsão, porém você pode tomar uma posição e melhorar as suas entradas. Então aqui, dito isso, o dado deste mês aumenta a dificuldade para o Fed gerenciar uma eventual redução no ritmo do aperto de 75 pontos, que até então eles achavam que era 50 pontos. O que esperamos que aconteça no FONC de novembro, a pressão mais sustentada do serviço básico, em particular os aluguéis, pode levar o Fed a contemplar um ciclo de aperto mais longo e uma taxa de máxima mais alta que eles estão reforçando. Então qual que é o cenário atual hoje? Não adianta você, eu sei que você é inscrito no canal, acompanha aí, sabe as posições. Não adianta você querer buscar alta em um cenário onde o Federal Reserve anuncia aperto quantitativo, o mercado brasileiro aumentando juros, o europeu passando por uma crise, uma crise energética lá. Então o cenário hoje é você fazer um dollar cost average. Se você não souber, tem a mentoria no canal onde eu te auxilio a tomar as suas táticas. Nesse momento agora, investir em conhecimento é a melhor coisa que você pode trazer para garantir uma projeção lá em 2024. Porque sabemos que 2022 não é um cenário onde veremos o Bitcoin renovando nova máxima. 2023 chega com a incerteza de que o mercado pode retrair somente em 2024, voltar a subir, quando os mercados melhorarem. Quando analisamos aqui, pessoal, o Bitcoin, do começo do vídeo até agora, ele segue caindo, todas essas linhas amarelas são os melhores suportes onde o Bitcoin poderia buscar. O que acontece? Já rompeu todos os suportes, teremos o suporte aqui em 19.632, e esse no outro suporte aqui em 19.000, e depois voltamos aqui para esse fundo de 18.619. Notem que a força foi tão grande aqui, está no gráfico de uma hora assim, mas caso você reduza para 4 horas, você nota que os suportes estão obedecendo. Pessoal, no canal tem um curso sobre suporte e resistência do curso Universo Cripto 1.0. Lá você vai aprender todos esses conceitos de análise gráfica. E o melhor, pessoal, 16 centavos por dia, você se tornando membro do canal, vai poder identificar esses pontos. Onde buscamos pontos de compra? Todos os toques de suporte, 19.638, 19.135, 18.645, todos esses são pontos ideais de compra. Nota que caso o Bitcoin realmente venha perder esse último suporte ali, o suporte que vai estar nos segurando aqui vai estar em 18.024 dólares. Ou seja, temos mais 4 suportes fortes aí, 3 suportes fortes para poder estar segurando. Acompanhe o fechamento de hoje. Porém, já aviso a você que com essa queda aí, pode ser que ele não segure e venha tocar ainda hoje nesse suporte aqui de 19.661. Podemos configurar num futuro distante, caso o Bitcoin segure até o fechamento, ele tentar segurar nessa linha aqui. Nota aqui, olha que interessante, na pequena linha de tendência de alto que se formou, ele tentou segurar aqui, rompeu e está rompendo direto com força e com volume. Tá bom, pessoal? Lembra você, pessoal, se você não for inscrito, considere se inscrever. Aqui no canal você vai ter várias notícias que vão te ajudar a tomar as melhores decisões. É necessário só você clicar, se inscrever e vir fazer parte da nossa família. Afinal de contas, o canal aqui não é pra mim, é pra vocês, pra trazer informações. Todos os comentários, dúvidas, você pode deixar na descrição. Link na descrição do grupo do WhatsApp, onde você pode estar conversando comigo. Lá é um grupo aberto, pra você conhecer a comunidade. Uma comunidade forte que sempre está se ajudando. Lembrando que nessas horas difíceis aí, de mercado caindo, é que se faz a grande risqueza. E eu estou aqui pra ajudar vocês nessa caminhada, beleza, galera? Nos vemos mais tarde com o vídeo no canal. Tchau, tchau.